Se eu não tiver palavras para expressar O tamanho da tua grandeza Me constrarei só pra dizer que és santo Se eu não apresentar a melhor das canções Te darei o mais profundo do meu coração Me renderei só pra dizer que és santo Santo Deus Santo Deus Eu quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar No santo dos santos Aos pés do teu trono Tudo que eu quero é Te adorar Junto com os anjos No coral celeste Tudo que eu quero é Mais perto estar Deitar Deitar no teu colo Chorar em seus ombros Ter tua paz Te adorar E te adorar Santo 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 Tua glória enche-se em lugar Santo Santo Tua glória Tua glória enche-se em lugar Santo Tua glória enche-se em lugar Santo Tua glória enche-se em lugar Eu quero te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar No santo dos santos Aos pés do teu trono Tudo que eu quero é Tudo que eu quero é Te adorar Junto com os anjos No coral celeste Tudo que eu quero é Mais perto estar Deitar no teu colo Chorar em seus ombros Dê tua paz Ó Deus E te adorar Santo 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 Tua glória enche-se em lugar Santo Santo Tua glória enche-se em lugar Agu Das Amante 03 Pan O Amante O Amante O Amante Amando poderoso vai agir Amando poderoso vai agir E vai te levantar